Pois é malta, ao fim de tantos anos e muito uso, resolvi tirar o meu botão da emoção, o chamado botão da emoção, chegou uma coisa melhor, chegou uma coisa melhor e sem mais conversa eu vou vos mostrar já o que é que chegou, vocês já estão a imaginar o que é que está aqui nesta caixa, mas digo-vos uma coisa, vocês não sabem, é o tamanho disto, olhem só o tamanho da caixa, vocês não têm noção o tamanho da caixa, eu ainda não vi a panela ao vivo, mas isto vai ser um panelão dos diabos, dos diabos, como vocês já se me acompanham, verificaram, eu coloquei uma menina destas no meu cup e diga-se de passagem meus amigos, isto é um pedacinho do céu, vamos lá ver, vamos tirar aqui o cartão, isto é um dos suportes para a própria panela, para segurar a panela, mas eu no saco nem usei e creio que neste tamanho não vou usar, vamos tirar aqui a proteção, aqui está, aqui, eu já vos mostro isto, eu já vos mostro isto, vou passar isto aqui para trás, porque isto ocupa muito espaço e aqui está a menina, ai Jesus, ai isto é pogueira, vocês não têm a noção do tamanho desta panela, deixem-me só, encosta aqui filha, olha para o tamanho disto mesmo, encosta aqui, vou pôr aqui a caixa, só para vocês conseguirem ver melhor. Malta, cortam-me o tamanho desta panela, cortam-me o tamanho desta panela, é uma Varex original com o belo motorzinho que vai fazer com que a válvula aqui abre e feche, esta está fechada e é uma original Varex, não é aquelas réplicas que se tem visto aí, não quer dizer que sejam melhores ou piores, mas eu, em escapos, o original é sempre melhor e há por aí muitas imitações que depois acontece, como acontecem muitas válvulas de escape daquelas baratas, 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 abre e fecha, abre e fecha, 4 ou 5 vezes, à quinta encrava. Aqui temos a cabelagem, a respectiva cabelagem para ligar ao isqueiro, ou então fazer uma ligação direta, que é como eu vou fazer, os comandos e o respectivo receptor de sinal para a gente abrir e fechar a válvula de escape, isto está para fechar e abrir com um comando, fora do carro, dentro do carro o comando é sem fios, não é como eu tenho aqui nesta válvula, que abre e fecha aqui com o botão. Porquê que eu mandei vir esta panela? Simples malta, eu adorei esta panela no capo. Fechada, faz um barulho muito suave, nem se dá por ela, aberta, faz um barulho mesmo bacana, mesmo de panela, mesmo de barulhenta. E digamos de passagem, a minha válvula de escape, eu já a tenho há bastante tempo, eu já a reparei sei lá quantas vezes, eu já colei parafusos, eu já meti borboletas novas, é muito uso, é muita temperatura, é muita escafia e o material tem tendência a estragar-se. Então, como fiquei super satisfeito com a do capo, pedi uma para a onda, esta é de 76mm, é mesmo, está aqui o carimbo, a chapa, em como é original, o que é que ele diz aqui? Patente de número, número da patente, depois tem aqui os números de série, essas coisas todas. Malta, era isto que eu vos tinha para dizer, a panela é espetacular, eu recebi, tenho recebido muito feedback de uma alta que não conhecia, que passou a conhecer através do meu vídeo, compraram, estão super contentes, mesmo o meu colega de vídeos do norte, o Paulo PJSR, ou SPJR, ou PapaJCSR, não sei, eu nunca sei dizer o nome dele, nem eu, nem ninguém, também tem uma destas no Cupra R dele, e também está super satisfeito. A panela é muito boa, é cara, é uma panela cara, é sempre mais de 300€, mas é assim, só gastamos dinheiro uma vez, e isto é para a vida toda. Malta, na descrição vou deixar o link do site destas panelas, é o site Varex, se vocês quiserem ver preços, eles têm vários modelos, 2,5, 3, pá, várias compridas, mais curtas, têm este sistema em panela do meio, em estilo catalisador, têm panelas ovais, têm redondas, têm muitos modelos, certamente há um que encaixa no vosso carro. Era isso que eu tinha para vos dizer, vou tentar filmar a montagem o mais breve possível, tenho muita coisa para fazer, tenho tido dezenas de coisas para fazer, vou tentar documentar a instalação, filmar o ruído, etc, como é que ficou, como fiz com o saco, vou tentar fazer também no Honda. Fiquem bem, grande abraço, e um grande gajo, um grande gajo, e deixem-me assim, em breve vai ficar diferente, com outro som, vamos ver se fica melhor, se fica pior, depois vocês deixam nos comentários. Molta, um grande abraço e um grande gajo, na descrição, redes sociais, Facebook, Instagram, plataformas de apoio, tudo, 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 tudo.